Olá, galera, meu nome é Marvin Dias e hoje vamos falar sobre um assunto jurídico palpitante, que é uma playlist que eu criei aqui no YouTube e vamos falar sobre isso, um assunto jurídico palpitante. Aqui no caso, vamos falar o que acontece quando alguém está em coma ou em estado de sonolência, o que acontece se alguém vem, se a gente vem e pratica um ato libidinoso ou uma conjunção carnal com ela? Isso é um estupro? Isso é atípico? O que é isso? Então vamos lá. Se uma pessoa está em um estado de sonolência ou ela está em coma, muito provavelmente ela não pode oferecer resistência. Se ela não pode oferecer resistência, recai no estupro de vulnerável no artigo 217 do Código Penal. Então, cara, olha só, vamos supor, um casal de namorados. A menina vai, toma um alprazolam e apaga. O namorado vai lá saciar a libido dele e pratica sexo com a namorada dele que está desacordada. Ele cometeu um crime de estupro? Sim. Estupro de vulnerável no caso. Isso não pode ocorrer, é tipificado mesmo no Código Penal. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Porque às vezes a gente vê na internet várias opiniões acerca desse assunto. Pessoas que dizem coisa absurda, que normalizam coisas que são absurdas. Olha só. Quem é vulnerável para fins do artigo 217? Vamos lá. Pessoa menor de 14 anos. Isso aqui é um critério absoluto. Se você praticar conjunção carnal ou ato libidinoso com uma menina de 14 anos, por mais que seja moralmente inaceitável, pelo menos para mim, está dentro da lei. Agora, se for menor de 14 anos, aí, meu parceiro, você vai entrar em cana, porque aqui o dano é presumido, a violência é presumida. Aí aqui, hipótese 2. Pessoa que, por apresentar alguma enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Ou seja, a pessoa é deficiente mental. Ela nem entende o que está acontecendo e você vai e pratica a conjunção carnal com ela? Estupro de vulnerável. Isso aqui é quem é vulnerável para fins do artigo 217, que é o estupro de vulnerável. Aí aqui tem a terceira hipótese, que é a que a gente estamos conversando. Pessoa que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Exemplo, dormindo ou em estado de coma. Ou seja, se a pessoa não pode oferecer resistência ao que você está fazendo, ao ato libidinoso, à conjunção carnal, é estupro de vulnerável sim. Então, e eu vou te dizer, tem muita gente aí que já foi estuprada, mulheres que já foram estupradas, e elas não têm consciência que foram estupradas. Às vezes elas vão ao psicólogo, conversam sobre determinado assunto, e dali elas entendem que foi um estupro. Então, é muito importante a gente estar conversando sobre esses assuntos. que eu botei aqui como assuntos jurídicos palpitantes. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like aí, por favor. Interajam comigo. E é isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você esteja assistindo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.